Olá, meu nome é Tainara Santos Gomes, eu sou estudante da Universidade Federal da Bahia, da Faculdade de Medicina da Bahia, e eu participei do componente ACCS MedC89, Educação e Saúde na Comunidade do Alto das Pombas, sob orientação dos doutores Eduardo José Farias Borges dos Reis e Ronaldo Ribeiro Jacobina, ambos professores da Faculdade de Medicina, e eu vou trazer para vocês um relato de experiência acerca da saúde do homem e o uso de plantas medicinais em um bairro tradicional de Salvador. Ao longo da história, as comunidades de todas as civilizações têm utilizado plantas com propriedades medicinais a fim da manutenção da sua saúde e da sua sobrevivência. A comunidade do Alto das Pombas, localizada na cidade de Salvador, Bahia, tem em suas raízes o uso compartilhado e democrático das plantas medicinais, o que viabiliza o enriquecimento e a preservação dos hábitos e das histórias que vêm por detrás dessa prática e desse conhecimento popular. Foi realizada uma atividade na comunidade pelos membros do Abraçus da UFBA e pelos estudantes matriculados no componente MED-C89. Inicialmente, tivemos uma capacitação com a farmacêutica e professora Mayara Queiroz, da Faculdade de Farmácia da UFBA. A segunda etapa foi a elaboração de uma cartilha reunindo plantas acessíveis e aplicáveis nos seguintes temas hipertensão, diabetes, doenças da próstata, problemas gastrointestinais, álcool e tabagismo, além de estresse e cansaço. Foram selecionados dois campos de prática para a educação e saúde do homem. A Escola Nossa Senhora de Fátima com o Programa de Educação de Jovens e Adultos, o EJA, e a Igreja Paróquia Divino Espírito Santo, lugares estratégicos para acessar o maior número de homens possível. A prática se constituiu em dois momentos. Inicialmente, foi traçado o panorama geral das doenças, com algumas provocações acerca do senso comum da comunidade. Em seguida, foram demonstradas, apresentadas as plantas medicinais indicadas, com a sua posologia, seu modo de preparo, tempo de tratamento e, principalmente, as suas contraindicações. O conhecimento prévio de cada morador foi de extrema importância para nortear o diálogo. E a troca de experiência foi bem marcante. E mesmo tendo os homens como público-alvo, as mulheres se fizeram presentes nas rodas de conversa, o que traz para a gente a importância dessas na propagação do conhecimento para seus parceiros, amigos, parentes e vizinhos. A ação elencou a importância da valorização da sabedoria popular em comunhão com o conhecimento científico na utilização das plantas medicinais, para que seu uso seja otimizado e seguro, perpetuando a cultura ancestral da comunidade do Alto das Pombas, se mantendo vivo esse saber plural. Cabe dizer também o quão fundamental é a interdisciplinaridade das áreas do conhecimento para a prática de educação e saúde, bem como o autocuidado é para a promoção da saúde e a prevenção de doenças na comunidade. Por fim, o nosso desafio foi a dificuldade de acessar a população-alvo, mesmo com a divulgação prévia. Porém, com os presentes nós conseguimos realizar troca de conhecimento de forma bem proveitosa.